Fabrício faz questão de contar sua história. Ele adora ler, escrever e ouvir música. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, aos 4 anos, e hoje, aos 46, trabalha em um supermercado e busca mais formas de desenvolver suas habilidades. Isso é fundamental para as pessoas conseguirem entender melhor como funciona a mente de autista, de um portador de um tipo de autismo leve chamado síndrome de Asperger. E eu lembro-me de que, nos anos 1980, o autismo estava muito longe de ser bem compreendido, mas agora as coisas são bem diferentes, agora o autismo é um assunto muito mais debatido, debatido com muito mais profundidade, e, consequentemente, as pessoas acabam conseguindo entender bem melhor como funciona a mente de autista. A síndrome de Asperger faz parte do espectro autista, e é um transtorno que afeta a capacidade de socializar. No entanto, é um estado com maior adaptação funcional. A síndrome de Asperger é o mesmo tipo de autismo que foi diagnosticado na ativista vitalista sueca, Caridadão Thunberg, no principal jogador da seleção argentina de futebol do Paris Saint-Germain, Daniel Messi, e também pessoas como Bill Gates, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Steven Spielberg e Michael Phelps. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje, essa condição atinge uma em cada 160 crianças no mundo. No entanto, ainda há uma complexidade na identificação dos sintomas e sinais desse transtorno. Cada vez mais o diagnóstico está sendo precoce, porque a gente está entendendo melhor o transtorno do espectro do autismo. A dificuldade no diagnóstico é um pouco a dificuldade de se chegar no especialista, porque a maior parte dos médicos que fazem o acompanhamento mais geral, como o pediatra, o médico da família, ainda não se sente muito confortável para se dar o diagnóstico. Além disso, a gente ainda conta com o estigma, né? Que às vezes as famílias não querem entrar com contato ou sentem que vão ser discriminadas, sofreram algum tipo de preconceito em função do diagnóstico. A participação de todos é importante no processo diagnóstico. E foi com esse objetivo que foi realizado o primeiro fórum sobre conscientização do transtorno do espectro autista. O evento é destinado a toda a comunidade, não somente aos profissionais da educação, da saúde, do desenvolvimento social, mas de forma geral de toda a comunidade. A gente quer divulgar o conhecimento para evitar qualquer tipo de preconceito ou estereótipo, porque é uma forma de respeitar. Todos nós somos diferentes. Para quem trabalha dentro da sala de aula, atividades como essa contribuem para a orientação. Esse evento é primordial para que haja entre os profissionais, tanto da educação, como os profissionais que atuam aí na área clínica. É importante ter essa troca, né? Porque nós realizamos esse trabalho dentro da escola. Com a colaboração de todos, é possível realizar o diagnóstico precoce. E com isso, garantir uma qualidade de vida e alcançar a autonomia. Então, quando eu percebo qualquer dificuldade e inicio a estimulação precoce, que são exercícios, são repetições, eu vou aprendendo aquilo que talvez uma criança aprenderia de forma mais fácil. Mas aí eu vou minimizando as dificuldades, vou me aproximando mais e tendo mais qualidade de vida. O objetivo sempre é alcançar a autonomia. Obrigado. Obrigado.